Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal HP Construções. E aí, na nossa série aqui do muro, que nós estamos fazendo de bloco, nós chegamos na etapa agora da sapata. E aí eu quero dar uma dica pra vocês do seguinte, tá vendo ali? Tão vendo ali a ferragem, né? O pilar, que já está indo desde a sapata lá embaixo até o final, a parte superior do muro. Fizemos uma ferragem só, não fizemos pé de coluna exclusivo, fizemos uma coisa unificada. E lá embaixo, no radier, tá vendo lá aqueles quatro pedaços de tubo de 100? Então pessoal, aquilo ali é o seguinte, essa caixa, ela tem 70 por 70 ao quadrado e 20 centímetros de altura. Então nós cortamos ali aqueles tubos, sobra de obra, com 10 centímetros de altura pra que o radier ficasse no meio desse concreto. Beleza? Então ali, nós colocamos essa forma pra poder o concreto envolver essa ferragem. Então, isso aí é uma dica que eu aprendi no canal do JR Construções. Tá? Um canal muito legal. Ele ali dá dica em tudo na construção civil. Tá bom? E aí eu vou deixar também na descrição do vídeo o link desse ensinamento que o JR tá dando. Tá bom? Então eu adotei essa dica, funciona, é legal, é funcional. E a gente tá fazendo essa concretagem. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse aqui já tá cheio, tá vendo? O concreto tá robusto, tá bonito. 2x1, 25 MPa, é o que a gente vai alcançar aqui na cura desse concreto, tá? Tem uma falhazinha lá do lado esquerdo. Vou falar com o Serjão aqui pra poder concluir que essa aqui é a penúltima que eles estão enchendo. Essa aqui nós filmamos, vai ser a última. E aí então, pessoal? Finalizando aqui, Vou fazer uma passada rápida aqui, tá bom? Só pra vocês terem uma noção. Já tá escuro já. Mas Tínhamos que fazer essa conclusão aqui Independente do horário. Beleza? Voltou a lançar essa pata aqui, pessoal? Então aí tá o nosso concreto, tá? De 25 MPa Ou FCK. Olha o Serjão aí, ó. E aí, Sérgio? Beleza? Boa noite, meus queridos. Se que puder vocês dão um like aí no HP Construções. Beleza. E aí, Sérgio? Qual é a expectativa do muro aí pra gente terminar? A expectativa do muro aí pra terminar. Semana que vem nós estamos entregando esse muro aí. Firme, forte. Beleza. Olha o Renãozinho aí. Vamos lá, Renão. Beleza? Só vitória, mano. E o pessoal lá da nossa terra do Teixeira lá? Tá bem, graças a Deus. Jesus tá botando a mão lá no Teixeira. Beleza. Então, pessoal, tá vendo lá? Aquela tubulação. Aqueles tubos ali, né? Que nós colocamos de 10 cm de altura. Pra poder deixar o radier no meio dessa sapata. Ele vai ficar totalmente concretado, tá? Tá vendo, pessoal? Como é muito legal você fazer uma caixa e concretar o chão primeiro. Quem tá acompanhando os vídeos tá entendendo que nós fizemos primeiro uma concretagem no fundo. Pra tirar aí a lama, né? Pra ficar mais fácil de trabalhar. E também, de certa forma, dar uma impermeabilizada. Pra que fique mais retida a água dentro dessa caixa. Pra que o concreto fique hidratado. Pra que nas laterais, nas quatro laterais dessa sapata, o concreto não gostar e ter perda de água. Então, por isso, nós fizemos essa caixa aí. Beleza? Bom, pessoal, tá com a gente aqui também o proprietário desse muro que contratou aqui a gente. É o grande Felipe. Beleza, Felipe? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Beleza. E também é um inscrito. E tá me dando umas dicas aí também. Da interagem com a gente. Legal. Grande Felipão. Fala, Felipe. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá nos conformes, muro? Tudo padrão. A empresa bem empenhada em executar o trabalho. Estou aprendendo bastante aqui também com o grande Hélio, do canal HP Construções. Ele e a equipe dele, sempre dispostos a dar uma pausa e também dar as dicas, né? Manter aqui, no meu caso, informado do que está sendo feito no momento. Então, isso aí pra mim está sendo um grande diferencial. Beleza, meu amigo. Até o momento, não estou vendo nenhum tipo de defeito. Beleza, meu amigo. Com técnicas e dicas de outros proprietários de canal no YouTube. Beleza, meu amigo. O grande Felipe, com voz de locutor. Valeu, Felipe. Falou, Sérgio. Então, se despede da turma aí. Valeu, boa noite. Meu querido. Beleza. Falou, Felipão. Uma boa noite aí pra você também. Boa noite, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu. Aproveitem lá e dão um joinha. Beleza. Boa noite, meu amigo. Falou, Renazinho. Boa noite. Tamo junto. Pessoal, muito boa noite pra vocês. Um forte abraço. E aí, a gente vai passar uma dica pra vocês. Desse trabalho aqui em outros vídeos. Vou finalizar aqui. Mostrando aqui essa concretagem. Segunda dica aqui do proprietário Felipe. Não esquece aí de dar um like. Se inscrever no canal. E de compartilhar esse vídeo. Forte abraço.